Senhor presidente, deputado Tio Carlos, deputado Valdeque Carneiro, eu ontem lia um artigo no jornal O Globo do articulista Nelson Paz Leme. E ele fazia uma reflexão sobre os tempos que vivemos e a necessidade de paciência, e eu diria também de temperança, para que nós saiamos desse estado de total descrédito nas instituições, fruto de uma plutocracia corrupta que associa a elite política com uma elite partidária, para uma nova democracia participativa, com comportamentos mais republicanos e que o direito do cidadão e seus deveres existam em plenitude. Essa transição não acontecerá da noite para o dia. Essa transição ocorrerá paulatina e progressivamente, até porque a lei eleitoral aprovada e a miríades de partidos políticos existentes e o personalismo que existe na política nos leva a dificultar essa transição. O novo Congresso Nacional, deputado tio Carlos, será mais do mesmo, com algumas modificações, tomara que sejam de excelência. E por que, senhor presidente? Porque os deputados federais, com mandato de todas as agremiações políticas, receberam uma cota do fundo partidário extraordinária, que dependendo do partido político, varia de setecentos mil reais, a um milhão e duzentos mil reais. Ora, esses candidatos a deputado federal têm uma vantagem estratégica enorme em relação a quem não é deputado federal. Então, só alguns bravos conseguirão ultrapassar essa barreira. Espero que vossa excelência seja um deles. Mas, na média, eu diria nem na média, na moda, haverá uma repetição dos mesmos parlamentares em todos os partidos políticos. E, dois, aqueles que são candidatos a deputados federais e não têm mandato, também são aquinhoados com valores, às vezes, significativos, ao talante da cúpula partidária. Isto é, aqueles que são mais amigos dos reis. Ora, então passa a ser uma eleição desproporcional, porque o restante dos candidatos passa a ter uma dificuldade imensa de captação de recursos. Então, por isso, essa campanha, nas ruas, campanha proporcional, está tão tímida, tão tímida, porque ninguém consegue ter volume de campanha. Ora, e as candidaturas de deputado estadual não têm nenhuma proteção de base legal. Então, a maioria dos candidatos a deputado estadual não recebem contribuição nenhuma dos fundos. pode ser que um ou outro tenha 20 ou 30 mil reais, mas a imensa maioria, nenhuma. Enquanto os candidatos majoritários têm dinheiro à torta e à direita, por via de consequência, é uma eleição para repetir o mesmo. Volto a dizer, apenas alguns que quebrarão essa cortina de ferro que vai precisar ser arrombada a pontapé. Então, este fundo eleitoral tem um caráter odioso, porque está levando aos partidos políticos a terem dissensões eternas imensas, por não conseguir ninguém entender a absoluta ausência de critério. E ainda tem, deputado Valdeck, possivelmente também está acontecendo no seu partido, uma outra discrepância. imagine que vossa excelência receba do fundo partidário 10 mil reais. Mas tem uma colega sua, do gênero feminino, que tem direito a 30% do fundo todo. E ela concorre à mesma cadeira que o senhor, e pode estar recebendo 100 mil reais. Durma-se com um barulho desse. Então, esse é o primeiro momento de desorganização. Hoje, 70% dos eleitores, há 20 dias das eleições, não escolheram seus candidatos a deputado federal ou estadual. Acredito que essas decisões só ocorrerão na última semana. E aí, em avalanche, sem estar se dando conta, muitas vezes, de quem esteja, em quem esteja votando. Função dos volumes de campanha, ou na rua, ou na internet, ou em outras formas de publicidade. De outro lado, temos um quadro eleitoral, para a presidência da República, que tomou conta das discussões nesse país. E tomou conta, função de episódios que eu chamo extravagantes, que não são normais, num processo político eleitoral. O primeiro foi o crime de ter sido dado uma facada no candidato Bolsonaro. que todos nós aqui repelimos de pronto, porque a violência não é a forma de se decidir a política. Mas isso, evidentemente, foi um fato catalisador da opinião pública. E é extraordinário, porque não é comum, em campanhas de presidente, se tentarem assassinar o candidato que liderava, e lidera ainda, as pesquisas de opinião. De outro lado, o Partido dos Trabalhadores estruturou uma estratégia de ir com a candidatura do Lula até o limite do impossível, previamente sabendo que o Lula não poderia ser candidato, porque já estava preso por estar condenado em segunda instância. E no momento que acontece o acidente com Bolsonaro, a tentativa de homicídio, o PT resolve, já que tinha perdido o palanque, lançar a candidatura do Haddad. E, a partir desses dois fatos extraordinários, o que ocorre? O voto dito de esquerda, isto é, o voto do Boulos, algum voto da Marina, algum voto perdido, uma parcela do voto do Ciro, migra para o Haddad e também o voto, parte do voto, que era do próprio Lula. E aí, fica todo mundo, ainda há 20 dias das eleições, discutindo como será esse segundo turno. como as eleições já tivessem acabado e os candidatos que estão, não estão, nesse polo já tivessem sido devidamente descartados. Como também não pudessem eles se aliarem entre si em torno, quiçá, daquele que tivesse mais forte. isto é muito difícil. Eu diria que também seria um outro fato extraordinário, que o cidadão, quando se torna candidato, ele quer ir até o seu último limite, que é o dia da votação e o resultado da urna. mas essa discussão tira de foco totalmente as eleições de governador e as eleições proporcionais. Como pudesse ter um presidente da república que vá fazer um bom governo sem um congresso qualificado. Como possa ter um governador do Estado, chame-se ele Joel, Manuel ou Joaquim, se não tiver também um parlamento qualificado. Então, eu estou verificando que esse tema das eleições presidenciais dominaram totalmente a mídia sem sobrar espaço para outras discussões políticas. Por isso que também é nosso dever sentar aqui nominando nem pedindo voto nem absolutamente nada, aprofundar essas discussões porque isso aqui é o parlamento. Nós não estamos proibidos de discutir política. Nós não podemos no palanque estar pedindo voto para A, B ou C porque isso aqui não é palanque eleitoral, mas é uma tribuna para discutir todos os problemas brasileiros. E esses problemas brasileiros estão inscritos na decisão que as urnas revelarão após 7 de outubro. Muito obrigado. muito obrigado. Muito obrigado.